Bom, tem uma tese bem maluca aí que eu vou compartilhar com vocês. Caso vocês não gostem, pode ter um comentário, tá? Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez seja uma experiência pessoal da minha vida. Bom, vamos lá. É o oco, tá? Eu costumo falar que o oco é o quê? Bom, o oco é a ausência de pensamento construtivo, que leva as pessoas a se unir ou qualquer coisa que leva a uma construção maior, melhoria, tanto da sua vida quanto das outras pessoas. O oco é o oposto disso. Tá, eu não quis dizer isso. Eu acabei de pensar. Por exemplo, Einstein não era um grande cara com QI, consciente de inteligência, tá? Naturalmente desenvolvido. Porque tem crianças que tem isso, consciente de inteligência elevadíssimo. Bom, tem até um estudo falando a respeito, que inclusive só teve um ganhador do Prêmio Nobel que teve consciente de inteligência maior, acima da média, quando era mais jovem. Bom, o restante foi esforço, dedicação, persistência. Bom, e aí deu pra ter mais ou menos uma percepção e cheguei a uma conclusão. A maioria das pessoas, a gente é um ser humano. O ser humano sofre estímulos visuais. A gente tá constantemente exposto a visual, visual, visual. Televisão e vários comerciais, outdoor na rua. Tudo que é possível tá chegando a você. E a internet hoje em dia tá facilitando isso cada vez mais. Então, somos seres humanos e enxergamos. Somos seres humanos visuais. Bom, o que acontece? Acumula-se um excesso de informação na sua cabeça que talvez seja desnecessária pra sua vida. O que que eu li um tempo atrás foi objetivo ligado ao pensamento. Eu imagino que Einstein foi assim. Ele pensava, tinha um objetivo, sei lá, se era a teoria da relatividade, sei lá, é um grande gênero. Eu vejo as frases dele hoje em dia e me impressionam. Gosto de lê-las. Inclusive, vou comprar a biografia dele agora recentemente escrita. Só não tô me lembrado quem é o autor, mas eu tô com uma pilha de livro pra ler, não tô tendo tempo. Mas, bom, ele ocupou a vida toda dele. Claro que ele teve um momento pra família. Mas eu garanto pra você que o pensamento dele era constantemente ligado dentro do objetivo dele. Isso levava ele a um processo de auto-persuasão, ou seja, pensar constantemente sobre aquele assunto ali. Até o ponto de se tornar um gênero mais naquela área ali. E aí eu fico imaginando. Porque eu sou assim, minha esposa é assim, as pessoas que eu conheço são assim. Às vezes fico perdido em tempo e espaço, pensando no futuro, passado, presente. E se perde muito. O pensamento é assim. Vive viajando de um tempo pro outro. E se você tem um objetivo, um foco, e se dedica pra alcançar, e bota o seu pensamento pra trabalhar a sua mente em torno do seu objetivo, bom, é bem capaz de você se tornar um grande gênero. E igual lá, na minha opinião. E o que acontece com as outras pessoas? Com a poluição que existe de informações, ou seja, um monte de tipo de informação chegando propicia você ficar perdido em pensamento, tempo, espaço, passado, futuro. Então é um dia que fica esperto. Se pergunte o que eu ia dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que eu e você tenhamos um objetivo na vida. Fica esperto. Muito obrigado.